Quero choos? Aqui Aqui Quero choos? Amor? Uhum Eu vou fazer Uhum Eu vou fazer aqui Eu vou colocar os sapatos? Aqui Sim Meme Uhum Meme Eu vou fazer aqui E cima Uhum Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aí Então, vou dirigir aqui Mañana eu vou trabalhar Mas vamos esmorzar Baby? Ele disse a David que agarre a um filho Onde seja Como eu Eu vou fazer aqui Uhum Quero que eu dê um dia extra a ela A ver, vamos lá. Olha a Cristina, sempre pensando em meus filhos, eu nunca lhes dou nada. A ver, vamos lá. A ver, vamos lá. A ver, vamos lá, vamos lá. A ver, vamos lá. Vamos lá. Mamá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. H voz também. Good girl. Yeah. Uh-huh. It's your brother. Uh-huh. Good job. Yeah. Mm-hmm. 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 Good job, Victoria. Thank you, Victoria. He's loving your brother. Yeah. Oh, yeah. That's a good job, baby. Mm-hmm. Good job. Good job. All right. A bebê vai fazer meme, vai fazer meme em sua cama. Ai, a bebê está fazendo meme em sua cama. Víctoria, não. Víctoria, 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 Víctoria. Tchú tchú. Víctoria. 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 Não é tão quieto em aqui, não é? Mãe. Mãe. Você não vai ter bem? Sim. Mãe, vamos ver. Vou pegar a história? Vamos ver. Víctoria. 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 Música Música Hurry up! E aí, a bebida, a bebida, a bebida, onde está o meu bebê?